E aí galera, beleza? Aqui eu sou o Feik, bom, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um videozão aqui no nosso Red Sky E é o seguinte, hoje o video é um pouco diferente porque eu fui desafiado por um inscrito, mano O inscrito teve a ousadia de me desafiar, esse inscrito na verdade é um pouco amigo meu, tá? Eu vou ser sincero É o Fuse e basicamente eu nem sei ainda o que que é, eu nem entrei no link que ele mandou Ele só falou pra mim, vou tá deixando a print aí, ele me chamou no Discord, né? E ele falou pra mim que ele tinha um desafio que era pra mim gravar com aquela textura E eu vou tá baixando ela agora, velho, eu não tenho ela baixada, eu não sei nem como que é E eu vou testar, velho, eu vou testar, mas antes da gente ir pras partidas, só quero lembrar duas coisas Primeiro, a minha loja de Minecraft original, a mine-on.com é a minha loja Lá você pode comprar Minecraft original, mano, totalmente original e por um preço muito mais barato Então, acessa a mine-on aí, o link tá na descrição e é o primeiro link da descrição, beleza? O segundo link aí, velho, é na verdade um arroba, né? Que é o meu canal de VR, o SouFakeVR Lá eu posto vídeo de realidade virtual e... realidade virtual E então se você gosta desse tipo de conteúdo, acessa lá o canal, dá uma moral pra mim, beleza? E é nóis! Bom, então, vamos lá, eu não quero enrolar muito porque eu tô ansioso pra saber que desafio é esse Que desafio é esse, mano? Então eu vou baixar aqui a textura e colocar pra vocês em um passe de mágicas Tá, beleza, coloquei essa textura aqui e... eu acho que na verdade eu já gravei com essa textura Nossa Eu já gravei com essa textura, cara, e isso daqui não vai dar certo, velho Galera, seguinte, é uma textura de pato... mano, eu já tô ficando maluco com esse som É... enfim, vamos... só vamos, só vamos O legal... não, pera aí, vou até voltar pro lobby Pra você escolher a partida é um pato que fica aqui, ó Tem um azul e tem um amarelo Ah, mano... ah, mano... que vontade de chorar já, velho Que vontade de chorar já, mano Ó lá, a contagem é em patos também Tá, beleza Meu Deus Ah, tudo é pato! Tudo é pato! Meu Deus do céu, mano Ah, velho, o que que eu faço? O que que eu faço? Tá, eu tô full pato Tô full pato Full pato, moleque Vem Esse aqui tá morto Matei, matei Beleza Tá, o que que é enderpeel aqui? Enderpeel, beleza Slime block Beleza Tá, agora eu já tô sabendo aqui as coisas Eu queria saber se eu não tenho maçã Ah, mano... por que que eu aceito o desafio do Fills, velho, ainda? Ah, mano... Eu falei que o Fills é inscrito e provavelmente tá no título que um inscrito me desafiou Mas ele também é... é meio amigo meu Vai, eu odeio ele um pouco Principalmente por causa disso agora Que que é isso, cara? Eu não tô vendo nada Ah, velho... pelo amor de Deus Ah, velho... pelo amor de Deus, cara Ai, mano... quem que fez essa textura, tio? Quem que fez essa textura, tio? Na moral, velho... precisava de um bagulho desse? Eu acho que não precisava, galera Dá pra... dá pra... dá pra ser tranquilo, né? Na vida Não precisa dessas coisas aqui Mano, olha isso, velho Tá, beleza Não, você não rouba meus bagulhos, não Quec, 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 quec Quec, 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 maluco Opa, sharpness, speed Speed é bom, hein? Speed é bom, beleza Joguei speed aqui What? Ah, mano... É sério que o Red Sky ainda buga, cara? É sério? Ah, mano... Aí também tá tirando, né? Pô, eu já tô com a textura de pato, velho Eu já tô com a textura de pato, mano O Red Sky ainda laga quando eu tô usando foguete, velho Que que é isso? Enfim, galera Eu queria falar pra vocês também Que eu vou tentar refazer alguns desafios Que eu já fiz aqui no canal Desafios que vocês gostaram Desafios que tem... Ah... Não tem o que dizer, né, mano? Bastante like, bastante view aí Vou tentar refazer alguns desses desafios Porque... Porque sim, velho Eu já... Eu já ia refazer alguns desafios Eu já tava com essa ideia E aí hoje... Hoje não, né? Ontem, eu acho O Fuse veio com esse desafio aqui Dessa textura Cara O Fuse, eu coloquei aí Que um inscrito me desafiou Mas ele era meu amigo Até ele me mandar essa textura Agora ele não é mais meu amigo Mano, eu já tô ficando maluco Com esse som de pato, velho Tá, Golden Apple Cara, eu não sei o que que é o que, velho É muito difícil Eu não sei o que que é o que Eu fico meia hora com o baú aberto, cara Eu quero chorar Eu não quero mais jogar O cara me matou e ainda me chamou de L E morreu sozinho Meu Deus O cara matou um cara que tava com... Com um baú aberto e chamou de L Qual que é o sentido? Enfim, galera Ai, mano Eu quero chorar já, velho Eu não aguento mais E... Beleza Ai Ai Ai, meu Deus do céu É muito pato pra mim O cara tá chitadão, velho Matei o chitado Eu não sei... Eu não sei o que que é player O que que é bloco É tudo pato Beleza Meu Deus Eu tenho muito item e não sei o que que é nada Golden Apple Golden Apple Regeneration Regeneration Boa Deixa eu comer uma maçãzinha aqui Comer um patinho Tá Nossa, eu matei os caras sem peitoral, amigo Sem peitoral Eu sou louco, memo Tá Enderpeel Mano Isso é louco, mano Isso é louco, velho Que textura ruim Ah, não, velho O que que eu faço quando eu tomo fogo? Matei Não, eu joguei... Eu joguei 200 Enderpeel Porque eu achei que era maçã Ah, velho Ah, velho Mano Esse era um desafio que eu não queria refazer Tá ligado? Ah, mano Nossa, eu odeio tanto o Fios, velho Por que que ele me mandou esse desafio? Mano, eu vou abaixar esse volume É sério, eu não aguento Eu não aguento mais Eu não aguento mais ficar escutando o Cue, 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 velho Eu não quero saber de Cue, 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 não, maluco Olha isso, é tudo pato O que que é armadura? O que que é pato? Tô ficando louco já Tô ficando louco Tô perdendo a sanidade mental que eu tinha Cadê meu foguete? Ah, velho Eu não sei, cara Eu não sei Cara, eu não quero tentar ganhar, tá ligado? Com esse desafio Eu juro que eu não tô com a pretensão de ganhar Caraca, eu tô suando, tá ligado? Isso é louco, velho Que nervoso Eu não consigo... Sei lá, velho Tá, peitoral Iron, iron Eu vou só pegar o que importa agora Só vou pegar o que importa pra ver se assim vai melhor Por mais que eu demore um pouco mais Não faz mal Pelo menos eu tô pegando os itens que são úteis Beleza Tá, esse cara aqui Ele foi muito burro Porque ele pegou o meio E voltou Meu Deus, o servidor tá muito lagado, cara Que que é isso, velho? Pelo amor de Deus Tá Nossa, protection Golden Apple, Enderpearl Beleza 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 Matei Nice Calma Golden Apple Enderpearl Bloco Fechou Fechou Vou jogar uma speed aqui em mim Meu Deus É sério que eu... Essa é Enderpearl Comer aqui um patinho Cué, 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 cué Tá Beleza 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 Nossa, será que eu consigo ganhar essa, velho? Ai 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 Ah não, o cara tem Vanessa Eu tô tendo que jogar de F5 Matei Matei Regen Joga Regen Come Golden Apple Come muita Golden Apple Tem mais um, velho Nossa, se eu conseguir ganhar isso vai ser lindo Ganhei Ai, meu Deus Graças a Deus Chega, por favor É isso, galera O vídeo acabou aqui Tamo junto Eu tô passando muito mal já Eu não aguento mais esse barulho de pato, cara Para com isso Ai, velho Tive que trocar a textura Eu não aguento mais, cara Que que é isso, velho? Isso daí deixa o cara louco Enfim Se você gostou Deixa o like pelo meu sofrimento Eu vou respirar ali fora Eu vou tomar um ar, velho Eu não quero mais jogar Minecraft hoje Eu tô triste Não tô nem bravo Eu tô triste Enfim, é isso Deixa o like Meu Deus Que textura absurda